Hoje há a reunião da Consertação Social. O Governo está disponível para negociar um regime transitório de acesso ao Fundo de Garantia Salarial. O Executivo vai levar à reunião a proposta de decreto-lei em que as novas regras só abrangem novos requerimentos de acesso aos dinheiros do Fundo de Garantia Social. O Fundo assegura o pagamento dos créditos vencidos nos seis meses anteriores à insolvência, mas com limites.